E a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus em favor do prefeito de Acrilândia, acusado de envolvimento na morte do vereador Pinté. É informação quentíssima essa, né? É informação de momento essa, então? É, cadê a Paula Amanda? Cadê a Paula Amanda? Roda a imagem, roda o material da Paula. Paula. Exatamente isso, Edivaldo. Nós estamos aqui na Câmara Criminal, onde acaba de ser negado o agravo regimental para soltar o prefeito de Acrilândia, Carlinhos Araújo, que encontra-se preso, acusado de participar do assassinato de Fernando José da Costa ao Pinté, ocorrido em maio deste ano. Nós estamos aqui com o advogado de defesa do prefeito, Sanderson Moura. Então, advogado, pra você, o que significou esse resultado? Significou o prelúdio da soltura deles. O Tribunal de Justiça vem reconhecendo a argumentação da defesa. Estão dando apenas uma oportunidade para a conclusão dessas investigações. Hoje foi questionada essa delação premiada. Esse Carlin Granada, que recebeu benefício pra sair da cadeia, ele foi preso por tráfico de drogas. Ele era cobrador de dívidas também. E pra se beneficiar, apontou o Jones, de receber 30 mil reais pra executar o vereador Pinté. Então, nós estamos diante de uma prova imoral, de uma prova que a pessoa está fazendo pra se beneficiar, pra ter casa em vários campos do país, pra ter proteção policial, pra se livrar da cadeia, como já se livrou, e acusar pessoas inocentes. Então, é uma questão de tempo. Eu confio na força da inocência, eu confio na força da Justiça do Tribunal aqui do Acre, que em várias oportunidades já deu demonstração de quando é preciso decidir, eles decidem. Então, eu confio que nós vamos, em breve, resolver essa situação, restituindo a liberdade dessas pessoas inocentes. Puna-se os culpados, mas não crucifique o braço de pessoas inocentes. Agora, advogado, em relação ao pedido de prorrogação da Justiça da prisão, dos outros acusados de envolvimento, os secretários e a vereadora Maria da Conceição, o que a defesa vai fazer? Qual é o próximo passo? Nós já estamos entrando com habeas corpus hoje, com a mesma fundamentação, para que a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça possa novamente reapreciar. As provas continuam, as provas frágeis, as provas tênues, as provas que não têm aquela capacidade de deixar uma pessoa presa. Ainda mais as pessoas que reafirmam a sua inocência e as provas indicam para isso. Ok, muito obrigada. Paula Amanda, da Câmara Criminal, para o Gazeta Alerta.